Em uma caixa, há peças de várias cores e formatos. Há 140 peças azuis e 80 peças triangulares. 70% das peças triangulares também são azuis. A porcentagem das peças azuis que também são triangulares é D. Bom galera, observe o que a questão diz. 140 peças azuis e 80 peças triangulares. Dentro dessas 80 peças triangulares, 70% também são azuis. Então, triangulares e azuis, você tem 70% de 80 peças, né? É o que o enunciado disse. Então, 56 peças, elas são triangulares e azuis. Agora, observe que ele quer a porcentagem das peças azuis que também são triangulares. Então, ele quer a relação de triangulares e azuis sobre peças azuis. Então, observe, qual é a porcentagem? 56 peças, que são triangulares e azuis, sobre 140 peças que são azuis. Tá vendo? Azuis e azuis. Quando você multiplica por 100%, você vai achar 40% do resultado final. A alternativa vai ser de casa. Questão tranquila, basta ler o enunciado. Enunciado bem simples, bem claro. O resto é matemática básica. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.